Olá, gente! Aqui é a Rafa Pustenho da Mina Comprar Valícias. Hoje a gente vai falar de um documentário, porque muita gente começou a comentar e tudo, perguntaram se eu tinha visto. E aí, aqui estou meu para falar o que eu achei do documentário sequestrado à luz do dia. Ele é um Netflix, ele é um documentário de 2017. Ele foi feito pelo Sky Borman, o diretor e roteirista e tal. Na verdade, ele é a história de um pedófilo, mas só que não é só a história de um pedófilo, é uma história que envolve uma família inteira e que você fica, por mais que muitas vezes eu tente, todas as vezes que tem alguma coisa, as pessoas ficam culpando ou a vítima, ou os pais da vítima, nesse caso eu não conseguia ser neutra quanto a responsabilidade dos pais dessa menina. Eu estou falando da... o nome dela aqui, Jan Broberg. Ela hoje em dia, ela tem 56 anos, ela é uma atriz, ela refez a vida dela, mas ela nunca tem uma frase dela que ela diz já que a pessoa que ela mais quer esquecer no mundo é a pessoa que ela lembra todos os dias. Então, assim, se você não assistiu esse documentário e não quer spoilers, por favor, não assista esse vídeo porque é história real, eu vou querer debater com vocês um pouco, saber o que vocês acharam e o formato que foi filmado. Bom, primeiro, eu achei o formato ok, eu achei que em nenhum momento a gente perde o interesse pela história, que nem, por exemplo, do Ted Gwenn, eu achei que foi muito longo. Esse, pelo contrário, assim, ele tem muita coisa para ser contado, muita coisa para ser esclarecido e o diretor vai a fundo nisso. Então, para mim, isso estava ok. A lei de mandato dele não está ok porque, para mim, tinha que ser amarelo. Aparecem muitas folhas de jornal, recortes, matérias que saíram da época. E aí, estando em branco, tudo bem, eu falo inglês, mas nem todo mundo fala. E aí, eu estava usando a legenda, na verdade, estava vendo com meu marido e não dava para ler direito. Ele aparece em depoimento das pessoas, exceto do pedófilo, por razões que a gente vai saber lá na frente também. A Jen, ela, ela, esse crime aconteceu em 1974. Era uma família, um pai, uma mãe, três filhas. A Jen, ela era a que virou um encanto, assim, a obsessão, na verdade, desse pedófilo. Quem ela chama de B o tempo todo, mas que o nome dele de verdade é Robert Preston. Eu vou chamar ele de B, tá, o tempo todo. Mas eu gostaria de chamar de monstro o tempo todo, com uma pessoa dessa, né? Enfim. Bom, e aí, o que que acontece? Durante essa história, ele é um vizinho que vai morar perto deles e, logo, eles fazem uma reconstituição e tal, como se fosse de época. Isso é da época, isso é bem bacana, dá para a gente ter mais uma noção, assim. E a gente tem um depoimento, tanto do pai, quanto da mãe, quanto das duas irmãs e da própria Jen. E também tem do irmão dele, né? Porque o irmão dele foi aqui e recebeu ele depois de tudo isso e tal. A gente não tem da mulher que ele vivia, que, inclusive, ficou defendendo ele. Bom, o que vai acontecer é que esse homem entra na vida deles como um grande amigo. E, surrealmente, tudo bem que eu tenho que pensar que a década de 70 era o outro... Eu tenho que ver, mesmo assim, né? Ele fazia de tudo para ficar só com ela. Um exemplo é que, por várias vezes na semana, ele, para proteger, ele dormia na mesma cama que a dela. E os pais, os pais permitiam achar isso normal. Gente, quanto que é um estranho dormir com uma criança na mesma cama é ok. Eu não conheço nenhuma década que seja ok. Não era o pai dela. Se você, ah, mas é o pai dela. Não era o pai dela. Era um vizinho. Não era nem da família. E, aí, ela relata coisas horríveis, do tipo que ele tirava a calcinha dela e falava. E, aí, ela sempre muito ingênua, achando que aquilo estava tudo ok. Ele consegue afastar as irmãs do parto que ela dormiu. Ele consegue que ela fique num parto só dela, para ele poder. Ele não tinha nada com as irmãs. Mas, a obsessão dele era com ela. Ele tinha uma mulher e tudo. Mas, ele já tinha um histórico de abusos em outros locais que ele tinha frequentado. Ou seja, era um pedófilo assolto. Então, aí, gente, é um... começa uma cascata de erros, né? Ele é um dos pais que não repararam em nada e que, inclusive, tiveram relacionamento amoroso com esse cara. Mesmo depois sabendo. Os dois tiveram, tá? Em relacionamento amoroso. Não vou dizer relacionamento envolvendo o sexo. Vou falar isso. Com ele. Uma mãe que se preocupava mais com o que as pessoas vão pensar. Com o pai, também. Com o que... O bem-estar da filha. E, me assusta muito que ela ainda se dê com a mãe. Porque, realmente, essa mãe, eu não lidaria mais com ela. Porque ela pensou somente nela, somente no... Sabe? Eu vou chegar lá ainda mais na frente. E, aí, o pior que ele faz de tudo é que ele sequestra ela durante cinco semanas. Droga a menina. Coloca dentro do carro. Inventa uma história de alienígena que, enfim, que ela cai. Porque, enfim, pra ela era tudo muito normal. Se você tem pais que estão achando normal aquela relação. Se você tem um homem de confiança na sua família que acha normal. Você tem 12 anos. Você não tem contato com mais nada do 12 anos de hoje, gente. Não são os 12 anos de 1974. Assim como também não era dos meus 12 anos na década de 90. Tá? As meninas, hoje em dia, têm acesso a mais coisas. Elas são mais espertas. Não vão dizer todas que eu não posso generalizar. Mas boa parte delas já sabem das coisas. Em 74 não tinha essas coisas. Assim como na década de 90, eu com 12 anos não sabia o que era certo não, gente. Tá? Se eu era muito ultrapassada, se meu pai me deixava, eu não sei. Mas uma coisa que eu reparo é que, por exemplo, meus pais, eles sempre foram muito, principalmente minha mãe. Meu pai é muito careta, muito quadrado, mas, enfim, agradeço a ele todos os dias porque realmente não passei por nada. E a minha mãe sempre muito pegando em portas de escola até 15 anos. Eu vou fazer 14, na verdade, 15 anos porque eu estudo mais perto. Mas, sabe, acompanhando. Eles permitiram várias coisas que já eram absurdas, só de olhar do lado de fora. Do tipo, cara, esse cara é estranho. E aí, o que que o pedófilo faz? Ele se envolve com os dois pra colocar o horror nos dois, né? Envolve com a mãe, se envolve com o pai, também que aceita. E aí, ele fica ali se sentindo poderoso, tipo, pai, eles não vão falar nada porque senão eu vou colocar a boca no tremor do que aconteceu. Ele se gosta da vida por cinco semanas. Os relatos de quantos crimes dele ele colocava nela, pra que ela não sentisse dura, eram cinco, dois centímetros e meio que caíram na minha cabeça e viraram um pesadelo. Gente, eu não posso ver essas coisas porque eu fico muito impressionada. E eu fiquei. Eu sempre falei isso. Coisas que envolvem estupro, que a minha filha, pra mim, me incomodam profundamente. Eu acordo de manhã meio mal. Mas, enfim, eu assisti pra poder contar com você, pra poder falar pra vocês. E aguentei até o final. Foram dois dias, na verdade, que eu tive que dividir. E aí, daí ele leva ela pro México, ele casa com ela lá, porque no México é permitido casar com 12 anos, nos Estados Unidos não é. E aí, quando conseguem prender ele, os pais assinam um documento, liberando o cara porque tinham medo que viesse à tona que a mãe era amante. Enfim, é uma bizarrice sem tamanho. É, assim, um despreparo paternal, só falando assim, absurdo. Por parte da polícia, eles prendiam o cara e soltavam meses depois. O cara voltava na casa dela pra pegar ela de novo. A mãe, de uma hora lá, que eu nem lembro quando foi, porque ela foi sequestrada mais de uma vez. Ela entra, ele entra na casa de boa e, não só isso, a mãe manda ela pro parque sozinha. Gente, que mãe é essa, pelo amor de novo? Que pai é isso, por falta dos pais, né? Quando os dois aparecem na tela, eu tinha vontade de comentar, de tapear a tela. Nem sei se vocês estão aqui na tela ouvindo. Não, e assim, ele o tempo inteiro, sabe, manipulando as pessoas e sabendo que ele podia voltar atrás e usando a garota. Enfim, eu nem sei o que falar de uma história dessa, né? No comentário, não dá pra ser analisado como um boteiro, né? Ah, o boteiro. O boteiro, sim, como é feito, ok, mas a história dele. Não posso analisar porque é uma história real. O que eu posso dizer pra vocês é que é uma coisa impressionante e dá nojo. É angustiante e incômoda. Acho que são esses os termos que eu posso usar com vocês. Eu fiquei muito revoltada, parecente. Quando eu vi os relatos da Gem falando e quando eu vi a voz dele em algumas gravações e depois saber que ele mesmo, ela adulta, quando ele lançou o livro, porque ela não lançou o livro, e ele enfrentou num tribunal, continuando dizendo que ela queria aquilo. Gente, que homem podre. Que bom que ele morreu, sabe? Deve estar lá no colo do capeta fazendo cafuné porque esse homem realmente, esse ser, esse monstro, sabe? Como tem pessoas que aceitam, como esses pais aceitarem, como tudo, sabe? Erro da justiça, erro dos pais, erro de tudo. Essa menina sofreu coisas que ela não vai esquecer nunca mais na vida dela, sabe? São coisas que não tem como deletar. Não é bíblico. Você chega lá, aperta uma canetinha, vai... É muito tenso. Eu recomendo que vocês vejam só se vocês estiverem com muito estômago e bem na cabeça. Porque bem na cabeça, eu digo assim, gente, bem, a gente vai numa depressão, né? Eu talvez esteja no meu melhor momento e isso me incomodou muito, muito mesmo. A hora que eu pausava, dava uma respirada, ia na... Porque mexe com criança, mexe com descuido parental, sabe? Eu acho que as pessoas não estão preparadas para ser mãe como seja. Mas eu já falo isso nos vídeos sempre. Enfim. A minha nota para esse documentário é de que ele é muito bom, de que ele sim deve ser assistido para quem tiver interesse sobre essa história. Existe um livro, eu propriamente não vou ler porque para mim já fez um monte. Mas está aí, né, esse vídeo para quem quiser assistir. Se você já assistiu, deixe aí o seu like, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário sobre o que você achou, se você pretende assistir ou não. E indique-me outros documentários que vocês tenham visto, que vocês queiram que eu fale aqui. Eu gosto muito de documentários que eu disse para vocês num site, um blog. Tem muitos, muitos documentários que eu assisti há muito tempo e tal. E eu tenho vindo trazendo para cá alguns sobre crime, né? Tentando fazer conversar-se e contar para vocês. Acho que esse é o quarto que eu contar com vocês já para vocês ali no comentário. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.